Durante o último fim de semana de outubro, a velanoso no concelho de Vimeoso abriu portas à terceira edição da feira da castanha e dos produtos da terra. Além da venda permanente dos produtos regionais, a feira contou com diversas atividades. A que mais atraiu gente e que acontece desde a edição do ano passado foi a luta de toiros durante a última tarde do sortame. A luta de toiros surgiu na segunda edição, ou seja, nós queríamos implementar uma coisa nova, então decidimos apostar na luta de toiros. Visto que nós somos uns produtores da raça mirandesa, na nossa aldeia, então por que não apostar nos toiros? O facto é que o segundo ano correu muito bem, o terceiro ano que é este ano corrente está muito bom mesmo. Este ano tivemos um aumento de 20, 30% da população, ou seja, o ano passado pensávamos mais ou menos em ter 700 pessoas, este ano julgamos que seja a volta de 1.000, 1.200 pessoas. Somos uma aldeia de agricultores, é o facto, do todo o nosso concelho e quando nós vemos os nossos exemplares a dar um bom espetáculo para atrair mais população é sempre muito gratificante, de facto. Vindo os detalhes, Algozo, Quintela, Junqueira, Caçarelhos, Mofreita e Santulhão. Doze toiros mediram forças em seis lutas. A jogar em casa o pardal de Maria do Céu foi o primeiro vencedor da tarde. Este já é o terceiro pardal que eu tenho e este só lutou no São Lourenço no dia 10 de agosto e agora a segunda vez. E os outros anteriores também fizeram umas boas lutas e depois foram vendidos. É a terceira feira da castanha, acho que está muito bem, traz muita gente. Ontem tivemos aqui muitíssima gente e hoje também. Pronto, acho que é muito bom para toda a aldeia e para as vizinhas também. Esta foi a terceira edição do Sertame e a Luta de Toiros, que acompanhou pela segunda vez a feira, será uma tradição que Fernando Rodilhão, presidente da Junta de Freguesia de Avelanoso, admite que se mantenha por este se tratar de um concelho tipicamente rural, onde há diversos fervorosos pela iniciativa. Obrigado. 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 Obrigado.